Foi um jogo bem equilibrado, não tão empolgante, eu acho, para nenhum dos dois lados. Enfim, um pênalti ali nos minutos finais, já nos acréscimos. Mas eu acho que foi um placar equilibrado. Nenhum dos dois times conseguiu mostrar muito... Acho que não houve nenhum desequilíbrio para nenhum dos dois lados, sabe? Não teve isso. Para mim, um ponto positivo foi o Luan. Eu acho que, de novo, o Mancini escolheu começar com ele. Está dando aquele espaço que a gente sempre cobrou aqui, que jamais ele ia voltar a jogar se ele não jogasse. Enfim, no jogo passado a torcida já tinha reclamado bastante quando o Mancini tirou ele. Achei que hoje ele apareceu muito para o jogo, estava muito bem posicionado. Teve, além do gol lindíssimo que ele fez, teve várias outras oportunidades. Então, acho que ele foi um dos destaques do Corinthians ali. Ponto negativo, a meu ver. A defesa, né? Ainda o Mancini entrou com três zagueiros. Acho que já mostrava muito a postura dele ali no jogo. Vamos fechar. Acho que já tinha uma visão de que era importante se proteger e não perder, pelo menos. Acho que está um clima bem delicado ali para ele, lá dentro do Corinthians e tudo mais. Então, acho que ele quis ali se proteger, entrar mais fechado. Mas uma defesa bem jovem, bem experiente. O Raul que vinha bem, enfim, foi muito falha dele ali o gol do Miranda. O Miranda super experiente, subiu na área do Corinthians, ele não acompanhou. Obviamente fez gol e depois quase fez outro. Depois se meteu naquela briga também, totalmente, que não tinha nada a ver com ele. Então, enfim, acho que faz parte jogar com atletas jovens nesses times que estão dentro desse calendário bem louco. Estão entrando mistos. Enfim, o São Paulo no fim tentou trocar, colocou o Luciano, tentou substituir ali, voltar com os titulares. Mas ainda assim não teve um grande efeito. Eu acho que dois a dois reflete bem o que foi o jogo ali. Uau! Uau!